Olha os cabelos da doida. Que isso é o jaguara? Pega sinal do wi-fi aí do outro lado. Morra, amor. Eu meia preguiça, Baselich. Procurei pela casa inteira. Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vlog no ar pra vocês. Hoje vou dividir mais um dia com vocês aqui no canal. Então, desde já, não sai daqui sem se inscrever se você ainda não for inscrito. Se você já for inscrito, manda esse canal pra algum amigo, pra alguma amiga. E fala, se inscreve no canal dessa aguria pra gente fazer o canal dela chegar logo a 100 mil. Será que a gente chega logo? Falta um pouco ainda, né, gente? Mas me ajudem, tá bom? Eu só vou conseguir se vocês me ajudarem. Então eu conto muito, muito, muito com vocês. E também me segue lá no Insta, gente. Eu tô sempre dividindo tudo com vocês lá no Instagram. Então, me segue por lá também. E agora, bora pro vídeo! Ontem eu lavei essa colcha, esse edredonzinho aqui que a gente usava lá na minha cama. Gente, e deixei aqui pra pegar sol porque não tava bem, bem seco. Agora acho que até já tá seco. Mas vou deixar mais um pouquinho no sol. E eu tenho que lavar roupa o nosso cesto. Já tem bastante roupa pra lavar. Vamos a mais uma maquinada, não é mesmo? Tchau. 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 Depois que eu coloco a roupa pra lavar, Eu sempre venho aqui no computador pra ver o vídeo que eu vou postar hoje pra vocês. Eu tô conseguindo postar 5 vídeos por semana. Eu tô muito feliz. Semana passada tivemos vídeos todos os dias. Essa semana também tivemos vídeos todos os dias. Então acompanha aqui no canal, gente. Todos os dias, 11 horas da manhã, tem vídeo novo aqui. E tô muito feliz que eu tô conseguindo voltar a gravar bastante pra vocês. Vocês amam o vlog. É o que eu mais tô gravando pra vocês. É o vlog do dia a dia. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. A minha editora, ela faz a edição pra mim do vídeo e também da capinha. Olha que maravilhoso. Aqui tem o vídeo. Curias, tudo bem? Mais um vlog no ar. Hoje é sexta-feira. E eu vou gravar vlog pra vocês no meu dia. E aqui ela faz as capinhas, ó que fofa. Pra eu escolher... Olha os cabelos da doida. Pra eu escolher qual capinha que eu vou querer postar pra vocês. E vai ser essa daqui, porque tem mais informações aqui. Ó, vlog de rotina. E vai ser essa daqui. Aí as outras eu acabo nem usando, gente. Essa aqui tá fofa também, essa capinha, né? Mas essa daqui mostra o fotolivro, ó. Opa, aqui é só eu mesma. Aqui mostra o fotolivro. Então eu acho que vai ficar melhor. Oi, gurias. Bom dia pra vocês aqui do Insta. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês pediram pra eu voltar a postar vídeo pra vocês lá no canal. Pra eu postar vlog que vocês amam. E a dona Tami tá trabalhando que nem uma louca pra postar vídeo pra vocês. Vocês não tão indo assistir. Vocês não tão indo assistir todos os vídeos que eu tô vendo as visualizações. Vocês se atipem, hein? Vocês se atipem. Vocês vão lá ver meus vídeos. Vocês vão lá ver meus vídeos. Porque quando eu postava três videozinhos merreco por semana, vocês... Ai, Tami, por favor, posta mais. Agora a tia Tami tá postando cinco vídeos de novo. Vocês não tão indo assistir suas jaguara. Pode ir lá no canal. Vou deixar o link aqui, ó. Arrasta pra cima e vai lá ver meus vídeos, tá bom? Se você for muito querida, não é o caso da Pérola que atrapalha meus vídeos. Mas se você for muito querida, você ainda vai dar like e vai comentar. Mas só de assistir eu já fico feliz, tá bom? Só arrasta pra cima e vê todos os vídeos novos do canal. Gente, eu tô lançando um e-book de profissionalização do Instagram. Não sei se eu já comentei aqui com vocês. Não vou mostrar mais. Essa daqui é a página de vendas. O e-book tá logo aqui em cima, ó. Arrastando aqui em cima. Mas eu não vou dar spoiler. Tá ficando impecável a página de vendas. Eu tô fazendo com a minha amiga Michelle. Ela tem uma empresa de publicidade. Ela faz tudo isso, assim, de site, divulgação. Tudo que vocês precisarem de, no geral, de mídias sociais, ela faz. Tanto criação de arte pro Instagram, mídias sociais, site. Enfim, tudo que vocês precisarem nesse sentido de mídias sociais, de mídias digitais. Ela cuida e faz tudo. Ela tá fazendo toda a minha página de vendas do e-book. Tá ficando impecável. Eu só não vou mostrar mais pra não dar spoiler, tá, gente? Mas, ó, já fica ligada. E eu vou lançar um e-book, gente, que ele te ensina a profissionalizar o seu Instagram. E pra você se tornar uma referência de mercado. Ou seja, tanto pras pessoas que querem aprender a trabalhar com o Instagram. Quanto pra pessoas que têm o Insta, mas mesmo que como hobby. Quer apresentar de uma maneira mais profissional, mais legal, mais bonita. Pra influenciadoras digitais que querem começar nesse ramo. Que não sabem como começar a trabalhar com o Insta. Como apresentar um Instagram profissional. Eu vou lançar esse e-book, gente. Não sei ainda a data. Espero que até semana que vem já esteja tudo no ar. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, assim, tô muito ansiosa, gente. Tá ficando incrível, é sério. O e-book também tá impecável. Tá lindo, é sério. É um filho que tá nascendo, assim. De tanto que a gente tá cuidando disso. De tanto que a gente tá se dedicando. Eu acho que vai ser incrível. Vocês vão adorar, gente. Então, fica ligadinho aqui. Logo eu passo tudo pra vocês. Hora do almoço aqui em casa. O que a sogra fez, amor? Fez estrogonofe. Estrogonofe. E a regra aqui de casa é a seguinte. Todo mundo se serve e o que sobra é meu. Pior que é mesmo. Todo mundo se serve e o Bruno sempre raspa. Nossa, amor. Vai comer tudo isso? Sim! Comida da sogra? Coisa melhor do mundo. O que eu aprendi é o seguinte. Comida de sogra é assim. O que não mata, engorda. Ela não mata, amor. Por isso mesmo. Engorda. Por isso eu como bem... Estrogonofe. Mais arroz. Ah, é que não tem o suficiente ainda, né? Eu peguei bastante carne. Tá certo. É saudável. E qual obra que você tá fazendo, amor? É, peraí que falta mais batata. Meu Deus! Pedreiro, tem inveja do... Ó, pega sinal de Wi-Fi aí do outro lado, morra, amor. É, sempre o jeito. Gente, vocês vão reclamar que eu não tô gravando muito pra vocês agora de tarde. Mas adivinha, eu sigo separando fotos. Lembra que no vlog anterior eu falei pra vocês que eu tava separando? Eu já separei... Deixa eu só... Ó aqui, ó. Na minha planilha. 2018, eu separei 600 fotos. 2016, eu tenho 200. E 2017, eu tenho 320. Aí agora eu tô separando as fotos de 2019. Que eu já tenho... Deixa eu até ver aqui na minha pasta. Eu já tenho... 299. 300 fotos de 2019. Já separei as do meu celular. E eu também tenho as do celular do Bruno pra separar. Então eu separo todas do meu celular. E depois todas do celular do Bruno. Porque eu falei pra vocês que eu vou mandar revelar 1.500 fotos. Então eu tenho que ver quantas que eu vou revelar de 2019. E ainda falta agora desse comecinho de 2020. Apesar de que 2020 só vai ter foto em casa de cachorro. Porque, gente, não tem foto esse ano. A gente não pode sair de casa. A gente não pode viajar. A gente não pode ir no restaurante. Não pode fazer rolê. Não pode fazer nada. Como é que vai tirar foto? Aí a gente fica assim, ó. Eu tô com frio. Tô de casaco e óculos o dia inteiro em casa. Como é que adianta tirar foto dessa belezura aqui? Não adianta, né? Então, esse ano, literalmente, vai ser o ano que menos vai ter foto. Porque não tem no que tirar. E aí, tô terminando de separar 2019. Aí falta 2020. Até amanhã eu quero terminar de separar tudo. Pra mandar revelar lá no GA, gente. Porque tô ansiosíssima. Já pra receber as fotos, começou a organizar em álbum e tudo. Mas, por enquanto, a gente segue aqui. Separando foto. Vou mostrar pra vocês algumas fotos que eu separei. Aqui lá de São Paulo. Aqui também de São Paulo. Aqui eu com a Pérola. Olha que gracinha. Aí aqui com o meu pai. Aqui com o Bruno. Aqui do casamento da Morgana, do ano passado. Aqui quando a Michelle veio me ver aqui em casa. Aqui o dia do aniversário da Pérola. Que a gente foi com ela brincar no parquinho. Aqui a viagem que a gente fez pra Gramado e Canela o ano passado. Com a minha família toda junto. Que é toda a minha família materna, gente. É minha mãe. A irmã da minha mãe. O irmão da minha mãe. Daí a esposa dele. O marido dela. Eu filha. E ele o incluso na família. Olha que lindas essas fotos, gente. Olha isso. Dá vontade de fazer um quadro. Estão lindas essas fotos. Lá nas cataratas. Aí aqui também a gente andou de bondinho. Tá tudo isso no canal, gente. Se vocês não viram, corre e vê. Aí aqui quando a gente foi... Fez fundi lá em casa. Aí aqui uma foto dos meus avós juntos. Que ano passado a minha noninha faleceu. Mas eu quero ter essa foto revelada deles juntos. Um mês antes do meu avô falecer. Eles fizeram 60 anos de casados. Aí eles fizeram uma festa super linda. Que infelizmente eu não podia ir. Porque eu moro longe. Aí aqui quando a minha sogra veio pra cá. Quando o Bruno fez churrasco pra gente. Gente, ó. Então eu tô separando várias fotos bem legais assim. O que mais tem é foto de cachorro, né? Porque aqui eu nem filho. A gente só tem foto de filho. Olha isso do Canelinha dormindo. Enfim. Tem quando a Maíra também veio pra cá. Muitas fotos. Tô separando muita, muita foto legal. Pra mandar revelar, gente. Do ano passado. Aqui quando o Mengão ganhou, gente. A Libertadores. E aí o Bruno teve que usar a camisa do Flamengo. Porque era a nossa aposta. É claro que eu ia mandar revelar as fotos dele de Flamengo, né? Óbvio. Quem que vai ver filme agora com a mãe? Gente, eu fui tosado. E eu fiquei pelancudo. Olha isso, gente. Olha minhas pelancas. Eu fiquei muito pelancudo agora. Antes isso era enganado por pelos. Agora eu fiquei pelancudo, mãe. Acho que eu tô precisando do Malipo. Acho que eu tô precisando do Malipo pra tirar essa pele sobrando aqui. Né, meu gorducho lindo? A mãe te ama, safaducho. Safaducho. Vamos ver filme com a mamãe e com a vovó? Você é um dálmata. Eu acho que você não é um beagle. Eu acho que você é um dálmata. Tá cheio de pintinha. Cheio de pintinha. Seu safado. Ai, esconde esse pipi. Esconde esse pipi aqui. Hein? Cadê a cueca? Cadê a cueca? Hein, safadão? E a outra ali, ó. Só de butuca, de zóio. Diga. Fala, eu roubei esse edredom da mamãe. Quando eu vi esse edredom no chão, eu me joguei em cima e nunca mais saí. A mamãe teve que dar pra mim esse edredom aqui, filha. Né? Gostosa. Gostosa. Hein, linda? Posso saber o que a senhora tá fazendo aqui em cima? Eu vim lá comer pipoca. Eu vim comer pipoca que a minha vovó fez, porque agora a gente vai assistir um filme. Gente, esse filme chama 18 presentes. Eu vi que tem lançamento na Netflix. E a sinopse dele parece ser muito boa. Sai daqui, minha filha. Você deixa a minha pipoca em paz. Grávida e com câncer terminal, ela deixa 18 presentes emocionantes para a filha que vai nascer. Um para cada aniversário até que ela fique adulta. Se a Pérola sair da frente, eu consigo assistir um filme. Né? Diga. Assista esse filme, gente. Vamos ver se é bom. Depois eu venho contar. Gente, acabamos de assistir 18 presentes. Deixa eu contar para vocês. Eu assisti com a minha mãe. Gostamos do filme. Gostei. Eu achei que ia ser um pouco diferente. Eu achei que ia ser mais emocionante. Eu não achei nada emocionante o filme. Tipo, é para ser um drama. E eu sou a rainha de chorar nos dramas. E nem lacrimejei o zóio. Assim, legal. Mas tem que prestar atenção que é um pouco confuso, sabe? Tem esse negócio de andar no tempo, assim. Presente e futuro. Presente e futuro. Presente e passado. Não futuro, louca. Presente e passado. Presente e passado. Então, o filme é bom. Mas eu esperava que fosse melhor. Tipo, se vocês quiserem assistir, o filme é bem legal. A minha expectativa era que fosse legal por ser um filme mãe e filha. Por ser um filme de drama e tal. Mas é bem legalzinho. Vale a pena vocês perderem aí duas horas da vida para assistir um filme. Agora, meu amor, chegou aqui. E a gente vai ficar de boas. E se eu fizer algo muito legal, eu mostro para vocês, tá bom? Gente, a preguiça de... Calma, já acendo a luz. E a preguiça de tomar banho. Jesus misericordioso. Vai ficar tudo azul a imagem. Quer ver? Aí, ó, viu? Falei que fica azul. Tem que desligar e ligar de novo. Quando eu estou no escuro e vou ligando as luzes, eu não sei por que fica azul na câmera. Gente, eu estou não suando. Não é preguiça que não é minha. Meu Deus. Está friozinho aqui. Olha só, troquei de calça. Achei uma calça cinza para usar no lugar daquela leg que eu não tirava mais no corpo. E estou com esse moletomzinho aqui, super fofucho. De soft. Ai, gente, vou tomar banho, mas hoje eu não vou lavar cabelo, não. Nossa, não estou afim. Nossa, eu lavo cabelo todo dia. Mas hoje eu não estou afim. Não estou afim real de lavar cabelo. Assim, eu não consigo dormir sem tomar banho. Eu não consigo de jeito nenhum. Mas se eu conseguisse hoje, era um dia que eu pulava banho. Mas não tenho esse espírito porco. Então, me obrigo a tomar banho mesmo quando não quero. E você, meu filho, o que você veio fazer aqui? Veio ver a mãe reclamar do banho? Gente, vou tomar uma ducha rapidinho. Também é preguiça basejo. E aí eu vou colocar o pijama e vou voltar lá para o computador, porque eu ainda tenho que escolher mais fotos. Banho tomado. E agora eu preciso fotografar esses produtos aqui da Mary Kay para postar para vocês lá no Produtinhos. Então, eu vou tirar das embalagens e vou fazer a foto aqui com o meu celular para postar para vocês, falando que eu estou conhecendo esses três produtos, mostrar um pouco mais de detalhes para vocês. Aí eu estou aqui trabalhando, minha mãe está aqui lendo o livro dela e a gente percebe, gente, cadê a pérola? Sumiu, desapareceu. Aí procurei, 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 procurei pela casa inteira. E tem alguém aqui! O que você está fazendo em cima da cadeira, embaixo da mesa? Gente, olha isso, ela está embaixo da mesa real. Ih, bateu a cabeça! Agora vai descer, né? Ih, o que você está fazendo? Me chamam para assistir televisão junto com a família. Mas aonde que eu caigo? Ali, ó. Aqui nesse buraquinho? Aqui, né? Que o resto do sofá já se foi. Gente, já estou aqui na cama, vim dar boa noite para vocês. E esses dias eu postei que eu tomo alguns suplementos e medicamentos antes de dormir. E eu postei para vocês no Insta, né? Tenho dois suplementos que eu não vou indicar para vocês, porque foi minha ginecologista que me indicou. E ela falou que ela prefere indicar, assim, para cada pessoa, né? Cada um tem suas particularidades e tal. Mas eu postei que eu estava tomando um medicamento... Não é medicamento! Ele é fitoterápico, ele é natural, sabe? Então, mas não deixa de ser medicamento porque compra na farmácia, né? Mas ele é natural para você ter um sono melhor, um sono mais profundo. Como foi minha tia que me indicou, eu comprei na farmácia. É um medicamento natural, não é nada pesado, nem nada. Eu vou indicar para vocês, porque eu recebi muita, 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 muita mensagem de meninas que também têm dificuldade para dormir. Porque eu acordo, tipo assim, numa noite eu acordo umas 5, 6 vezes, assim. Tipo, de hora em hora eu acordo. Eu fico picando o meu sono, do nada, sabe? Horrível. E aí, gente, minha tia me indicou tomar esse medicamento aqui. É o Sintocalme. Ele é um medicamento fitoterápico indicado para ansiedade, tensão e distúrbios do sono. Eu compro de 600mg. Eu compro na farmácia mesmo, assim, não precisa de receita nem nada, senão é óbvio que eu não estaria indicando aqui para vocês. Então, eu penso sempre muito nisso de indicar, né, medicamentos que sejam, assim, mais sérios. Mas como esse é natural, eu pensei, ah, tudo bem. E ele é muito bom porque ele induz a um sono profundo, sabe? Ele não te dá sono para você dormir antes. Ele só induz você a ter um sono mais profundo. O meu sono é extremamente leve. Eu comecei a tomar um tempão atrás, sei lá, uns 6 meses atrás. Aí eu tomei um tempo. Ajudou muito, 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 muito. E depois eu fui parando, parando, parando de tomar. Até que eu conseguia dormir a noite toda sem tomar o remédio. Só que agora eu voltei a acordar tudo de novo. Então, agora eu pensei, hum, talvez seja legal voltar a tomar remédio de novo. Então, eu só tomo remédio até eu ver que eu tô dormindo bem todas as noites e depois eu paro de tomar, sabe? Eu não fico tomando, assim, contínuo. Mesmo que ele seja um remédio fitoterápico e tal, eu prefiro não ficar dependente dele, assim, para sempre. Mas como eu tô precisando de novo, aí hoje eu comprei a caixa e vim indicar aqui para vocês. Então é isso, gente. Fica aqui a dica de um remédio natural para dormir melhor à noite. Me ajuda demais. Nas três primeiras noites, às vezes, ele não faz tanto efeito. Mas depois, minha filha, é um pacote. E o bom é que ele não dá o efeito rebote de você sentir sono no outro dia de manhã. Porque tem remédio que dá, tipo assim, que você toma para dormir, mas no outro dia você acorda que parece que foi atropelada por um caminhão, né? Esse não, então, jóia. Vim me despedir de vocês. Espero que tenham gostado do vlog. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Me siga no Insta. Não saia daqui sem se inscrever. E até o próximo vídeo. Tchau!